Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 14 de janeiro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, mas quando se acordar, não esqueçam, também façam a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não deixem de invocar o nome do Senhor. Quanto mais invocarmos, mas primeiro estamos sendo salvos de nós mesmos. E depois, se continuarmos invocando, com certeza a salvação pode ser alcançada em toda a nossa casa. Portanto, vamos invocar mais o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, ele pede para mim e vocês lerem Gênesis 30, do 1 ao 31, de 16. Mateus 10, 1 ao 23. Salmos 12 e Provérbios 3, 13 ao 15. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito. Porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos ter as revelações proféticas. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, se abram para que Deus possa falar aos vossos corações. Louvado seja Deus. E podemos continuar, sim, com o alimento diário. Depois da Bíblia, temos o alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Para que eu e vocês possamos desfrutar junto também com os outros irmãos. Alimento diário, o volume, vocês já sabem, é o 3, cuja missão é, a série é, nossa missão, edificação do corpo de Cristo. Então, eu e vocês não podemos estar mais em dúvida. Nós fazemos parte, sim, temos essa missão de juntos edificar o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. E lembrando, nenhum de nós é desprezível no corpo. Pensem bem sobre isso. Nenhum de nós é desprezível no corpo. O nosso Senhor acolhe todos nós, porque Ele é o nosso Deus amável. Louvado seja Deus. E o título é A Presença Invisível de Jesus, louvado seja Deus. E os autores são André Tong e Miguel Marcos. Dois irmãos profetas que o Senhor tem usado bastante na sua palavra. Louvado seja Deus. E nós também podemos cooperar, gente. O que eles recebem, também eu e vocês temos o mesmo Espírito. Podemos juntos edificar a igreja de Deus. Louvado seja Deus. Hoje é sábado. Nós estamos na quarta semana, graças a Deus. Tem a leitura bíblica, já lemos. Vocês sabem que é Efésios 3, 18 ao 19. Então, ler com oração também é o Efésios 3, 18 ao 19. Que diz para mim vocês. Afim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tombado de tudo o que é a plenitude de Deus. Então, vocês precisamos conhecer a profundidade desse amor de Cristo. Como? Quando nós começamos a ler a sua palavra, clamar o seu nome, aí sim o Senhor começa a nos mostrar o seu amor. E começamos a encher do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Louvado seja Deus. São, aqui são oito parágrafos e o primeiro diz o seguinte, aliás, o início é Conhecer as dimensões de Cristo com todos os santos. Veja só, o título já está dizendo assim. Eu e vocês precisamos conhecer as dimensões de Cristo com todos os cristãos. Todos os santos. Não podemos fazer acepções de irmãos. Por isso que nós precisamos conhecer a dimensão de Cristo. E na semana ele diz o seguinte, a bênção de viver a revelação. É o título da semana. Ele diz o seguinte para mim, vocês hoje, podemos ver a continuação da oração do apóstolo Paulo no terceiro capítulo de Efésio. Ele diz, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade. Esse versículo, amado, nos diz claramente que sozinhos não conseguiremos compreender as dimensões de Cristo. Com certeza não. Mas, precisamos dos irmãos. Para conhecer a dimensão de Cristo, precisamos dos irmãos. Senhor Jesus, podemos ver isso na prática, na forma como Deus opera hoje. É verdade. Atualmente, oramos juntos, saímos juntos para pregar o evangelho. E apacentar, e somos o que é aperfeiçoado junto. Então, aqui no primeiro prato, já diz tudo. Que eu e vocês não podemos conhecer a profundidade de Cristo, a largura e o cumprimento sozinho. Mas, juntos, irmãos. Por quê? Porque cada um de nós, quando saímos juntos e quando nós chegarmos, cada um compartilhar o seu pontinho, as experiências que teve com Cristo. Aí sim, nós podemos sentir e ver a largura, o cumprimento, a profundidade de Cristo. Graças a Deus. Eles tomamos, por exemplo, um grupo de dez irmãos, foi o que eu falei agora. Mas, vamos repetir, né? Que sai para pregar o evangelho em duplas. Mas, ao voltar, todos podem compartilhar suas experiências. É isso que nós podemos conhecer na profundidade de Deus. A largura, tudo que Deus é. Aí ele diz, todos podem compartilhar, né? Graças a Deus. Ó, Senhor Jesus. Se não foi, ó, Senhor Jesus. Aí ele diz, sim, um compartilhar a largura, outro compartilhar o cumprimento, outro compartilha a altura e outro compartilha a profundidade. No final, todos, ó, constatam, constatam, aliás, que Deus dá experiência em todos os aspectos. É verdade. Isso quer dizer, amados irmãos e amadas irmãs, que individualmente não experimentamos todas as dimensões de Cristo. O nosso Senhor é imenso, gente. Não tem como a gente desfrutar tudo de Cristo. Tem que ter os irmãos para juntos ver o que o Senhor realmente é. Aí ele diz, podemos experimentar aqueles que nos faltam por meio das experiências, que os irmãos compartilham conosco. Sendo assim, uma coisa é certa. Juntos, desfrutamos todas as dimensões de Cristo. Então, é preciso nós estarmos, amados irmãos e amadas irmãs, sempre juntos. Mesmo que não esteja perto de um do outro, mas temos o celular, podemos estar juntos também. Compartilhando-nos como o Senhor também. Ele diz, os testemunhos que temos ouvido, evidenciam que as diferentes ferramentas nos ajudam a experimentar as diversas dimensões de Cristo, para que sejamos capazes de compreendê-lo. Juntamente com todos os santos. Amados, quantos das riquezas de Cristo temos experimentado com todos os irmãos, por meio das ferramentas que o Senhor nos entregou. Muitas. Ó Senhor, aí ele diz, quem não experimenta, não consegue compartilhar. É verdade. Amado, lembre-se, você tem uma porção, uma parte das dimensões de Cristo. Então, cada um de nós saímos para pregar o Evangelho. Com certeza, nós vamos, nós temos essa porção de compartilhar com as pessoas lá fora. Não guarde para você. Experimente e compartilhe com os outros. Por isso, amados irmãos, nós não podemos ser irmãos e irmãs individualistas. Temos que ser irmãos e irmãs que realmente compartilham e encorajam uns aos outros. É assim de manhãzinho que Deus fala para mim. Eu preciso, mesmo com muitas dificuldades, muitas advertências que vêm na palavra, mas eu preciso compartilhar com os meus amados irmãos e ouvintes. Aí ele diz, Tais dimensões de Cristo podem ser vistas em Gênesis, ao ser mencionada a terra prometida a Abraão. Foi o que o Senhor disse. Levanta-te. Percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Cumprimento e a largura referem o quê? As dimensões de Cristo. Graças a Deus. Aí o irmão encorajam, querido leitor, não é só olhar. É necessário levantar e percorrer, caminhar. Graças ao Senhor, há tantas coisas colocadas diante de nós. Portanto, amados irmãos e irmãs irmãs, às vezes o Senhor fala, fala. Muitas vezes eu posso ficar só olhando, só olhando, não. Ele diz, levanta-te, levanta-te, percorre as ruas e vai falar de mim às pessoas. Graças a Deus, pelo falar de Deus. E aqui ele nos fica assim. Podemos desfrutar a profundidade por meio do Espírito. Ao ouvir os irmãos, precisamos almejar ter as mesmas experiências que eles. Então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos ouvir o falar do Espírito nessa manhã. Para mim e para todos vocês que estão me ouvindo. Ele diz, quando mais, aliás, nós estivermos imersos no Senhor, no Espírito, na Palavra de Deus, no falar profético de hoje. Mas conhecemos o amor de Cristo. Quanto mais houver a prática do mover de Deus, mas de Cristo, o cabeça nos usará para ser, para ser o corpo, para fazer o que ele determinou. Então, amados irmãos e amadas irmãs, não fiquem mais em dúvida. Deus sempre está dando porções para mim e vocês, para falar às pessoas. Amados, Cristo está cheio de amor. Portanto, eu que sou seu membro, também estarei cheio de amor. Um amor que excede todo entendimento. Cristo encherá todo o seu ser. Não ficará um ponto vazio. Se quer, então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos deixar o nosso Senhor encher todo o nosso ser. É possível que eu e vocês que já criamos, temos o próprio Espírito dentro de nós. E, para terminar, eu vou ler o pontinho de hoje que eu escrevi. Foi o seguinte, sábado. Amados, quanto mais nós estivermos imersos no Senhor, ou seja, no Espírito, mas vamos o que? Conhecer e sentir o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, vamos nos encher mais desse amor de Cristo. É só nesse amor, amados irmãos e amadas irmãs, que nós conhecemos e amamos as pessoas. Conhecemos Cristo e amamos as pessoas. Amém? Louvados, Senhor Deus. Fiquem todos na presença do Senhor. E lembrando, em vocês, temos uma incumbência muito grande, todos os dias, de levar essa palavra de revelação às pessoas. Essa palavra que nos dá o poder de salvar as pessoas do cativo de Satanás. E lembrando, não vamos ficar só olhando. Vamos se levantar e levar esta palavra a todas as pessoas. Amém? Louvados, Senhor Deus. Um abraço a todos e fiquem todos na presença de Deus. E compartilhe. O pouco que você ganhar, com certeza, for no Espírito, Deus vai honrar. Louvado seja Deus. Sim!